E assim começa o vídeo, não, do nada, do nada, mas gente, é o seguinte, eu não comecei esse vídeo aqui só pra animar, entendeu, é pra animar. E porque hoje eu gostos de ler o título, vamos fazer o Burger King em casa. É isso aqui, ó, tá vendo, ó, eu já coloquei aqui, mas eu não vou dar spoiler não, ó, vem. Se vocês assistiram o vídeo do McDonald's em casa, recomendo assistir, que vocês gostaram demais, pediram muito pra fazer o Burger King em casa. Eu pedi pro Lucas fazer a nossa placa de drive-thru, mas tem dois dias, aí eu já comecei o vídeo, entendeu. Vai fazer? Fazer, fazer, fazer. Mas pra quem não viu o vídeo ainda do McDonald's, assiste, tá, porque tá muito, muito legal. E esse vídeo é meio que uma continuação, que vocês deixaram muito like, então já deixa muito like nesse vídeo aqui também. E como vai funcionar? Como que é o Burger King em casa? Você simplesmente vai chegar aqui e aí chegando aqui você vai ver a placa de drive-thru, só que não tem porque o Lucas o fez. Mas vai tá aqui a placa de drive-thru. Aí o nosso cliente vai continuar por aqui, que inclusive, ó, plaquinha do Burger King aqui, ó, bem assim. E aí nessa primeira janela temos o cardápio, né, onde a gente vai ficar. O cliente vai chegar aqui, pode escolher, né, tem todo o cardápio aqui. E nessa primeira janela ele escolhe o que ele quer. Continuando aqui, temos a segunda janela, que é onde o cliente vai pagar pelo que ele pediu, né. Ou seja, pediu hambúrguer, ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Paga aqui. Continuando, temos a terceira janela, que vai ser onde o cliente vai receber, né, o lanche dele, que ele pediu, o cardápio que ele pediu, sei lá. E aqui é onde ele vai pegar e vai poder ir embora. Vou mostrar aqui pra vocês agora a cozinha. Aqui na cozinha, né, tá atrás da janela lá do primeiro pedido. Temos aqui nossos belíssimos copos, onde o cliente pode pedir água, suco, refrigerante. Eu sei que no Burger King tu pede muito Pepsi, então eu vou deixar aqui já, dá pros clientes pedirem. Mas se pedir água, eu pego ali e pá, tá bom. E é isso, meu ajudante de hoje vai ser o meu primo Mateus. Vamos ver aí o que que vai dar, né, vamos esperar os nossos clientes chegarem. Mas já vamos preparando aqui, né. Mateus, é o seguinte, toma, é, é, pi. E aí, só tem um, pode ficar pra você então? Já que não tem boné, eu vou ficar com essa peruca aqui. Tá, como eu vou ficar aqui com essa peruca, é, já vamos preparar as coisas todas. Chega algum cliente, né. Aqui ó, já deixamos nossa cozinha enfeitada. Só tem esse porque eu só lembrei de imprimir um. Então, não ignora. Ai, mano, mas agora já estamos aqui na cozinha, vamos esperar nosso primeiro cliente, né. Porque nossa loja tá aberta. Veio gente até agora? Não, vamos esperar. Uai, abri um Burger King aqui. Olha, eu acho que eu vou comer um Burger. Não tem placa de drive-thru aqui. Ah, mas é esse aqui mesmo. Eu acho que tem mesmo. Tá aberto? Deixa eu ver aqui. Vou criar um hambúrguer. Mateus, Mateus, primeiro cliente. Caramba, ó, calma. Calma, naturidade. É naturidade que fala? Naturidade. Naturidade. É, vamos, vamos lá. É, é. Opa. Opa, Paulo? Tudo bom? E aí, como é que tá funcionando aí? Já tá funcionando tranquilo? Já tá funcionando. Eu vou criar um hambúrguer. O melhor que você tiver. O melhor? O melhor. Tem. Pode ir lá pagar. Mas ele tem que pagar? É lá. Mateus, agora ele quer um hambúrguer. O melhor. A vaca ele quer um hambúrguer. Eu só não posso falar isso porque ele é um cliente. O cliente sempre tem a razão. Então vamos lá. Vamos fazer um hambúrguer. Vamos fazer um hambúrguer. Mateus, vamos fazer assim. Coloca o refrigerante. Eu vou esquentar o hambúrguer aqui. Esquentar o hambúrguer? É. Como assim? É porque não deu tempo pra fazer. Eu vou fazer de micro-ondas mesmo. Tomara que ele não perceba nada. Coloca o refrigerante e ir rápido e vambora. Será que ele vai perceber que a gente não é o hambúrguer king de real? Não, não. Tomara que ele não perceba que esse hambúrguer é de micro-ondas. Tomara. A bala e a gente tá ali. Ele mesmo. Será que ele não viu o barulho do micro-ondas? Ah, já ficou pronto. Coloca no prato, coloca no prato. Nossa, tem alguma coisa de ruim. Você tá com a mão limpa, né? Não, não. Ah, tá. A de ontem, mas tá valendo. Não, porque aqui... Ai, meu Deus. Não, não, não. Coloque aí. Ah, tá bonita, tá bonita, tá bonita. Ih, você tá comendo o burro do cara? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, é só levar direito pra ele. Vamos lá. Ai, mas ele tem que pagar. Devolve, devolve, devolve. Deixa ele pagar. Opa, tudo bom? Desculpa a demora, hein? Mas tudo bem. Vocês aceitam o vale-refeição? Vale-refeição? Aqui. Calma, calma. Ah, o senhor. Só um minuto, só um minuto. Já volto. O que a gente faz? Tá gordo. Calma, o celular. O celular. O celular, o celular aqui. Vamos lá. É só encostar no celular. Acender, passou. Quando acender, passou. Não, não passou ainda, não. O senhor tá querendo dar o golpe, né? É. Tem que acender o celular. Aê, muito bom. É, próximo, meu janelo. Ah, não quer dar golpe, não. Eu te conheço em algum lugar. Tá, tudo bem. Peraí. A gente nem falou quanto custava. É verdade. Agora deixa, né? Agora sim a gente pode entregar lá pra ele. Tá, vamo lá. Vamo lá, eu entregue aqui isso aqui. Você entrega o sanduíche. Vamo lá. Opa, senhor, tudo bom? O senhor, o burrito é quentinho. Ah, tá reclamando. Não, tô brincando. O senhor pode reclamar. O senhor pode fazer o que quiser. Você tem sempre a razão. Seja bem-vinda. Tem algum lugar onde eu posso comer aqui? Ah, e o problema é já... É, pode ir na rede. Aqui é o único drive-thru do mundo que tem rede. Ficuldade aí, senhor. A gente tem que reformar isso aqui, hein? Tem escada no nosso drive-thru. Não pode ter uma escada aqui no drive-thru. Tudo bem. Vamos esperar o próximo. Vamo fechar aqui, porque senão, né? Vamo querer entrar aqui. É, é o seguinte. A comida é boa, mas... Eu demoro demais esse serviço. Tô achando isso aqui muito esquisito, mas é bom. Eu recomendo. É, Matheus. Nosso primeiro cliente foi mais ou menos, né? Eu ouvi ele reclamando ali. O que a gente demorou. Na próxima, você tem que ir melhor. Eu, melhor? É. Você que ficou enrolando. Você comeu ainda um pedaço do hambúrguer no fim. Vai ficar jogando na minha carinha. Não, beleza. Não, tô falando sério, cara. Ai, Matheus. Tudo bem. Vamo fazer assim? Vamos esperar. Eu vou... Eu vou no banheiro. Se quiser ir preparando os outros hambúrgueres aí, enquanto isso, eu já vou. Drive-thru de Burger King? Como assim? Aqui não era um McDonald's? Tô com fome. Ué, não tem a placa. Deve ser porque eu não fiz. Mas... Isso aqui me lembra muito o McDonald's. Que também era aqui. Que estranho. Gostei. Eu quero essa aqui, ó. Moço, dois porquinhos, por favor, que eu tô sem dinheiro. Opa, tudo bom? Eu te conheço em algum lugar. Eu também te conheço. Aquele ruivo tá aí? Não, hoje não. É, eu quero esse aqui, dois por quinze. Dois por quinze? É o dinheiro que eu tenho. Ah, tudo bem. Aceita, aceita, aceita. Que barulho é esse de micro-ondas? Barulho de micro-ondas? Desliga, desliga, desliga. Desliga, desliga. Não, não é nada não, senhor. O senhor deu quinze reais, tudo bem? Vai à próxima cabine, por favor. Tá bom. Tchau. Quase que ele viu no micro-ondas. Na verdade, eu acho que ele viu, né? Mas a gente fala que não foi daqui. Vamos lá, temos mais um. Ele pediu dois por quinze, então é mais um burro aqui. Ah, é verdade. Faz aí, que eu vou lá cobrar dele. Enquanto o outro funcionário tá preparando, deixa eu cobrar aqui, deu quinze reais. Ele já tá aqui. Opa, tudo bom? Que demora, hein? Que demora, que ó, louco. Cartão? Claro. Claro? Tudo bem. Tem que encostar. Uh, passou. Muito bom, até a próxima. Parece que eu não tinha pedido. É, na próxima. Parece que ele me viu no início do vídeo. Parece que ele não viu as instruções. Vamos lá. Fecha. Ô, 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 o funcionário, tá pronto? Uh. Tá pronto, nos dois. Ele não pediu nada pra beber, né? Não, ele pediu o combo de dois por quinze. Tudo bem, não quer nada pra beber, então vamos lá. Pode entregar, que eu vou ficar... Hoje eu sou alheio. Ai, meu Deus. Será que ele encontrou com outro cara que tava lá fora? Tá aqui os seus hambúrgueres. Senhor, dois hambúrgueres aí, quentinhos, deliciosos. Tá bom. Por que essa cara? Não, 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 não. Tchau, hehehe, tchau. Muito obrigada por ter vindo. Até a próxima. O outro tava muito bom. Até coloquei minha peruca aqui de volta e, mano, deu certo, pelo menos. Você tá vendo o que você tá fazendo? O quê? Você tá dando hambúrguer de micro-ondas pros clientes. E o que que tem? O que que tem? É, o que que tem? É só eles não saberem. O que que tem que a gente tá mentindo pra eles dando hambúrguer de mentira? Não, não é de mentira, é de micro-ondas. É mais fácil de fazer, é mais rápido. Por quê? Não, quer saber? Por quê? Eu me demito. Eu te saco cheio disso. O que é isso? Se demitiu? Jogou as coisas no chão? Sabe o que é hambúrguer de micro-ondas? O hambúrguer de micro-ondas é bom? Tudo bem, né? Ele se demitiu. Eu me demito mesmo, mas quer saber? Eu tô morrendo de fome. Eu vou comer também o hambúrguer. Sabe aí, eu tô morrendo de fome. Eu quero hambúrguer também. E eu aqui, eu também quero hambúrguer. O que é isso? Você trabalha... O que que é isso, Matheus? Eu tô com fome. O que que você tá arrumando? Eu quero hambúrguer. Mas você trabalhava aqui há dois segundos atrás. E você quer hambúrguer mesmo? Eu vou querer o melhor hambúrguer e o refrigerante. E ó, eu tô de olho. Tudo bem, senhor. Próximo é caminho. Nossa, tudo bem, né? Tá bom, né? Antes dele me xingar, eu vou cobrar aqui primeiro. É, o senhor, o senhor deu R$25,90. Hã? R$25,90. Eu não vou pagar. Aliás, o seu atraso, o senhor tá muito bonito. Eu não vou pagar. Por que não vai pagar? Eu trabalhei pra não pedir graça. Você acha que eu vou ganhar o meu hambúrguer? Você pediu o melhor hambúrguer? Eu trabalhei pra dois clientes e eu fiz tudo sozinho. E agora eu vou ganhar o hambúrguer. Próximo é caminho, senhor. É, gente. Meu ex-funcionário se demitiu, né? Mas tudo bem. Eu tô conseguindo trabalhar sozinho. É, ele tá meio bravo, né? Só porque eu tô fazendo de micro-ondas. O que é que tem a fazer de micro-ondas? Hambúrguer de micro-ondas é bom do mesmo jeito. Eu vou fazer micro-ondas. E quer saber? Ele foi muito grosso comigo. Ó, ó. Eu não quero nem saber. Vai ser de micro-ondas mesmo. Vou pegar esse daqui. E tá aqui. Eu vou entregar pra ele os dois mordidos mesmo. Tominha aí. Que que é isso? Abra a janela aí. Você sabe se já trabalhou aqui, não trabalhou? Tá aqui, ó. Toma aí seus dois hambúrguer aí. Cara, você tá brincando que você me deu um hambúrguer mordido. Cadê a mordida? Aqui. Isso não é mordido, não. Eu pedi o melhor hambúrguer e você me dá dois hambúrguer de micro-ondas. E ainda eu venho um mordido. O que tá mordido? Eu vou trocar pro senhor, tá? E cadê meu refrigerante? Eu vou pegar pro senhor, tá? Pavela, só eu sair dentro e nada funciona. Tudo bem. Toma aqui, senhor, o seu refri. Senhora, já não basta demorar. Derrama refrigerante em mim ainda. Derramou? Não. Não derramou. Ó, derramou. Abusiu? Quer saber? Não dá mais. Não dá mais. Minha loja está fechada. Chega. Não dá mais. Os clientes estão muito abusivos comigo. Mas ficou aí, Burger King feito em casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim que vocês deixam o like. Se inscrevam também no canal, porque eu já vi aqui que quase 50% de quem assiste os vídeos não é inscrito. Então, se inscreva, fechou? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo qual as próximas coisas que eu posso fazer aqui em casa. Lembrando que eu já fiz McDonald's, hotel. E, gente, sério. É muito legal pra formar a casa em várias coisas. Então, comenta aqui embaixo o próximo vídeo, fechou? Deixa o like até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Música 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 E aí Música Obrigado.